Hoje o nosso Minuto de Saúde é sobre refluxo. Vamos ver? Olha lá! A doença do refluxo é uma doença muito prevalente na população. Ela é conhecida como refluxo gastroesofágico. Como o nome diz, é o refluxo dos líquidos gástricos para o esôfago. E esses líquidos, eles usualmente são ácidos, porque o estômago tem esses líquidos ácidos. Quando ele reflui para o esôfago, ele machuca o esôfago e inicialmente nós sentimos os sintomas típicos que as pessoas conhecem muito bem, que seriam aquela sensação de regurgitação, queimação, sensação de que o alimento sim está voltando. É uma doença muito comum e basicamente ela acontece inicialmente por causa dos alimentos que ingerimos, do comportamento e o hábito de vida incorreto. Alguns alimentos que pioram refluxo seriam pimenta, álcool, chá preto, comidas gordurosas, vinho, menta e outros alimentos. Assim como beber muito líquido nas refeições, se alimentar e deitar, esses comportamentos pioram muito o refluxo. Dentre outras coisas, como energia de ato e obesidade, também pioram muito o refluxo. Olha, para saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Dr. Tiago Zego, que é gastroenterologista, você pode acessar o site, que é o www.leforte.com.br, lá você tem informações. Agora, não esqueça, automedicação nunca. Aquelas práticas, como a gente viu, de inclinar o travesseiro, se alimentar umas duas, três horas, pelo menos antes de você se deitar, isso tudo ajuda. Mas medicação, só o médico pode te orientar, tá? Então, o médico pode te orientar, tá?